Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Conflitos em vara de família e perícia psicológica são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicanalista Renata de Bastos. O que um psicanalista está fazendo dentro do judiciário? Diante de um processo de separação, toda criança vai sofrer. O casal conjugal não existe mais. Será que a criança faz aliança com um dos pais? As crianças transbordam. A Renata de Bastos é psicóloga clínica, pós-graduada em Psicologia Clínica com Criança e Família, pela PUC do Rio de Janeiro, perita judicial da Primeira Vara de Família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, membro da Canadian Psychological Association e da Sociedade Brasileira de Psicanálise, do Rio de Janeiro. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo Dois Pontos. Uma vara de família não se resolve em problemas, resolvem-se pessoas. Tchau, tchau. E aí